Emagrecer com saúde é um grande desafio. Na verdade é um grande desafio, mas quando a gente tem uma meta clara, quando a gente toma decisões, da mesma forma que a gente toma uma decisão de colocar um filho para estudar numa universidade, da mesma forma que a gente toma algumas decisões do tipo eu vou mudar de emprego, eu vou ser promovida na minha empresa, a decisão de você emagrecer com saúde precisa ser essa, mas a gente sabe que nós mulheres, a gente coloca todas as pessoas na nossa prioridade e a nossa saúde acaba indo para o segundo plano. Você pode ajudar as pessoas e você pode sim colocar a sua saúde em primeiro plano, porque quando a gente fala de emagrecimento, muitas vezes o que eu escuto muito é nós não somos só um corpo, é verdade. É verdade. Mas quando você está vivendo a melhor forma da sua vida, você não tem estresse de entrar numa loja e se sentir humilhada. você gasta muito menos dinheiro com besteira, com comida. Por quê? Porque a alimentação é saudável. Eu considero que ela é muito mais barata, muito mais curta, muito mais em conta do que, na verdade, você gasta R$25 com um pedaço de pizza e um refrigerante. Com R$25 você compra de frutas e legumes. E se você ainda não curtiu aqui o nosso canal e ainda não é inscrito, você se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha, que aí você me ajuda a crescer aqui no canal e eu ajudo você a se livrar dos sintomas da menopausa aqui com o meu conteúdo totalmente gratuito pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri